Você está curtindo o baile do Catarina? Fica de quatro, jogando cabelo e olhando pra trás Cada vez mais um DJ O Rodrigo O Guerreiro Por bugar piranhão o Clínico da Kurtari Você está curtindo o baile do Catarina ? Passo, 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 passo... Passo o pau na jota dela Passo, 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 passo Passo o pau na jota dela Passo, passo, passo na atra-tada . Passou o pau na jota Quando-ira daNela que bandido Ela logo se posiciona Ela logo se posiciona Quatro ela fica Pira com ela, toma, toma, toma Pira com ela, toma, toma Bota você na equipe Bota você na equipe Bota você na equipe Bota você na equipe Fica de quatro Fica de quatro Jogando cabelo e olhando pra trás Pira com ela Cada vez mais Pira com ela É o canal do Pira com ela Pira com ela Pira com ela Pira com ela Pira com ela